Fala galera do canal, tudo bom? O Santos é um dos times que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Aliás, é o terceiro ano consecutivo que o Peixe disputa o Nacional e o Campeonato Paulista na parte de baixo da tabela. Neste momento, o time da Baixada Santista ocupa a 15ª colocação, com 27 pontos conquistados, apenas um a mais que o Vasco, que é o primeiro dentro da zona da degola. Porém, Santos venceu os dois últimos jogos que disputou, contra a Bahia e o próprio Vasco, adversários diretos do Peixe na corrida para evitar a queda para a segunda divisão. No caso do time paulista, seria a primeira vez em seus 113 anos de história que isso aconteceria, os baianos e cariocas já caíram quatro vezes cada. Por coincidência ou não, as duas vitórias recentes do Peixe foi sob o comando de Marcelo Fernandes, que assumiu interinamente depois que Diego Agui foi demitido. Sem opções no mercado e com os resultados positivos aparecendo, o auxiliar fixo do clube foi efetivado até o fim do Brasileirão. Apesar do Peixe estar bem com Marcelo, a torcida já pensa em 2024. O clube terá eleições no fim da temporada, então a próxima gestão terá de decidir se continuará com a efetivação do auxiliar ou ir ao mercado buscar um novo comandante. Demitido do Aldo Rail do Catar, o nome de Hernan Crespo é citado pela torcida Santista, que acrescenta a Gabriel Milito e Fernando Gago, todos livres no mercado. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comente o que vocês acharam.